Música Voltamos com o programa Rio a Cidade, hoje dando continuidade a série Talentos da Música Popular Brasileira aqui em nosso estúdio, cantor e compositor Leone e você participando pelo telefone 25273025 Alessandra Dalagoas, assim, com esses downloads gratuitos e pirataria via web, como é que ficou o bolso dos artistas que viviam de vender discos e CDs e fazer shows? Que alternativas surgiram para lidar com isso? Isso que Alessandra coloca aqui é a visão que nós temos de que um se contrapõe ao outro Claro, pirataria certamente se contrapõe ao uso legal da música, mas o que você diria para ela e que alternativas surgiram para lidar com isso? Eu acho que realmente a venda de CD é uma coisa que vai diminuir muito, eu não acredito que vai acabar mas está diminuindo muito, já diminui e vai diminuir mais ainda, as pessoas têm a portabilidade de ter, sei lá, 500 CDs dentro de um aparelhinho e levar para um lado e para o outro, é uma coisa muito mais prática Quem ainda compra CD são os fãs ardorosos de determinado artista, eu só compro CD dos artistas que eu mais gosto Eu até compro músicas na internet, mas uma faixa ou outra, comprar um CD eu tenho que gostar muito do artista E é isso, eu estou dando as músicas e depois eu vou vender o CD para as mesmas pessoas que já têm a música no seu iPod Mas eu vou fazer alguma coisa mais bacana, mandar pelo correio autografado Pois é, então isso é bom que a gente converse com o telespectador, tem um programa Rio e a Cidade que nós fizemos sobre direitos autorais, esse programa ainda vai ao ar, o pessoal vai gostar muito Onde isso fica bastante explicitado, de que não há uma contraposição Ao contrário, ao invés de ser uma guerra, houve uma composição, não é isso? Tanto é que você divulga as suas músicas pela internet, a cada mês um lançamento, uma criação, né? É, a cada mês eu dou uma canção nova e tem sido legal, as pessoas têm baixado, comentam Quando eu vou no show, as pessoas já conhecem a música Eu lancei um show novo, com uma banda nova, sem ter um disco novo, aí as pessoas não entendem muito isso Eu não tenho um disco novo, mas eu tenho um trabalho novo que está na internet E aí, quem vai ao show e não conhece o meu site, fica impressionado com como é que tanta gente está cantando música que não tocou em rádio nenhuma De alguma forma, essas pessoas estão tendo acesso ao meu trabalho e estão indo ao show Então, na verdade, ninguém nunca viveu de vender disco Mas se ganhava mais dinheiro vendendo disco A gente sempre ganhou dinheiro fazendo show E eu acho assim, que só existe um caminho hoje para quem está começando e para quem está Mesmo para quem já está no mercado, daqui a um tempo também vai ser uma realidade Só existem duas coisas possíveis para construir uma carreira É interação com o fã, direto, e um bom show É isso, venda de disco Isso que você faz Então você responde a ela aqui, ela pergunta como é que ficou o bolso dos artistas que viviam de vender Então, é mais magro, mas... O bolso quase magro, mas também o bolso não era recheado exatamente pelo CD, mas pelos shows, como você falou, né? Exatamente Ricardo de Belforro diz que ele é músico e percussionista e toca na noite do Rio Ele diz que Leone é um dos mais pedidos Se não souber tocar as suas músicas, não dá para trabalhar na noite Que beleza, então agora vai também no site Porque lá, quase todas as músicas têm as cifras Então, se alguém não sabe ainda, pode ver as cifras lá no site e se atualizar Eu pesquisei também na internet, vários sites têm as cifras erradas E aí eu coloco as cifras certas O pessoal ali de Itaboraí mesmo foi numa segunda-feira Heróis da Resistência, Carreira Solo, coisas que eu compus por outras pessoas e nunca tinha gravado E aí eu fazia show, tocava as músicas E nem todo mundo sabia que as músicas eram minhas Achava que eu estava fazendo um show de cover Aí tinha gente que ia chegar e falar Você não tocou a Capital? Não tocou a Legião? Não, não toquei, eu só toquei as minhas Mas eu percebi que era uma falta de informação mesmo Então, no áudio retrato, eu coloquei as músicas que todo mundo achava que eram de outras pessoas E gravei, para de alguma forma as pessoas saberem qual é a minha história É, tipo, a senhora gente, o que vocês estão ouvindo é Leone, tá? Exatamente Daí que é o áudio retrato, né?